Mano, hoje eu vou te mostrar as 10 melhores guinkais pra você estar... Calma aí, eita, o Suzano virou ao contrário, rapaziada, tem que ser certinho. Pra você estar solando os boss drop. Fala aí, rapaziada, aqui quem fala é o Madara aí, hoje trazendo mais um vídeo aqui pra vocês de Shindolife. E mano, como vocês sabem, agora é meta você upar no boss drop, né? Ou fazendo missão verde, depende aí do seu nível de fazer missão, na sua velocidade, né? Eu recomendo fazer no boss drop, que eu faço mais rápido lá, eu uso mais rápido lá. Mas mano, sempre tem aquelas guinkais que vai... que sobressai nos boys. E hoje eu vou trazer uma tier list aqui, top 10 melhores guinkais, que vai pra poder estar solando os boys. Além disso, mano, eu trouxe a contagem quanto tempo levei pra solar o boys com cada guinkai. Então isso vai trazer uma certeza, uma segurança pra vocês a mais de que a guinkai realmente funciona, entendeu? Só bora pro vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal. Rapaziada, só pra avisar mesmo, todas as guinkai, tá? Eu testei no mesmo boys, pra gente não ter diferença de poder entre os boys e a contagem de tempo não ser diferente. Em décimo lugar aqui, rapaziada, vamos começar com a Tengoku, mano. A Tengoku levou mais ou menos 2 minutos, levou exatos 2 minutos para solar o boys. Então, tipo, ela tem uns ataques bem fortes, principalmente esse C. Mas o que acontece? Como ela não é um tipo... o auto-ataque dela não chega tão longe, e a maioria das habilidades faz selo de mão, na maioria das vezes o boys sempre tá cancelando. E ele acaba tomando o dano inteiro, cara. Mas levou 2 minutinhos aí pra Tengoku solar o boys, mano. E ela é uma guinkai boa e ficou em décimo lugar. Em nono lugar, rapaziada, ficou o Ryze Akuma, cara. Ele derrotou o boys, mano, em 1 minuto e 57 segundos, cara. Também é uma guinkai boa, não ficou muito na frente do Tengoku, que o Tengoku levou 2 minutos, o Ryze Akuma levou 1 minuto e 57 segundos, demorou bastante tempo aí, mas o lado bom é que ele tem intangível e a última habilidade dele tira bastante dano, cara, nos boys. Mas só que, consequentemente, é bem dificinho de acertar, porque tem um selo de mão meio grande para a boss, cara. E ele tem que, pelo menos, né, que isso acaba se sobressaindo também, pra você se defender, esse tipo de coisa. Porque a maioria dos Q do Suzano, eles defendem enquanto atacam ao mesmo tempo. E isso é muito bom pra boys, porque ele não toma repulsão, ele não toma nada, tipo, tá ligado? Isso é muito bom. Em oitavo lugar aqui, rapaziada, ficamos com o Bankai Akuma, cara. Ele levou exatamente 1 minuto e 49 segundos, cara. Foi questão aí de 10 segundos de diferença pro Ryze. Que ele levou, ele derrotou mais rápido, mano, que foi porque o Amateratsu do Bankai Akuma é mais fácil de acertar e não tem um selo de mão tão grande. Então ele acabou tendo vantagem nisso, cara. Acho que foi por isso que o Bankai Akuma levou vantagem no Ryze. Mas o Ryze Akuma, a última habilidade dele tira mais dano, mas só que a dificuldade de acerto é maior, entendeu, rapaziada? Então essa que é a diferença. Mais 1 minuto e 49 segundos, até que é consideravelmente rápido, né? Não perto das outras que a gente vai falar mais pra frente, mas em termos geral, né, rapaziada? Lembrando que eu usei somente apenas os poderes das Genkais pra solar os boys, somente isso. Mano, em sétimo lugar aqui, ficamos com o Shindai Akuma, cara. Ele é uma Genkai muito boa também pra solar boys, por causa dos clones de Suzano que ele solta. Mas é aquilo, né, cara? Os clones do Suzano foi muito nerfado. Eles dão bastante dano, mas quando pega a maioria. Por outro lado, né, o auto-ataque do Suzano do Madara, cara, como vocês podem ver, tá na mesma velocidade do que o auto-ataque do Shisui, mano. Então ele tá muito forte, cara. O auto-ataque dele tá muito forte, mano. Vocês viram ali que eu até derrotei esse boys rapidoves. Em sexto lugar, vamos ficar com a Shindai Ren. A Shindai Ren, mano, ela levou 1 minuto e 42 segundos para solar o boys, mano. Mas se você souber acertar todos os counters, mano, certeza que você pode derrotar aí o boys em questão mais ou menos de até 1 minuto, cara. Porque o counter da Shindai Ren tira muito dano em boys, cara. Então aí vai variar muito. Por isso que ela também demorou um pouquinho mais de tempo para derrotar. Porque a dificuldade de acerto do counter é um pouco alta. Mas o auto-ataque dela chega longe. Ela tem um E que pode estar tirando dano do boys também. É uma Genkai muito boa. Os clones delas do C, mano, também tira bastante dano, rapaziada. Então é muito bom. Vai bater... Eita! Mano! Olha lá, rapaziada. Vocês viram que o boys deu uma trollada, mano. Quando a gente ativou o counter, ele demorou um pouquinho de tempo para estar acertando, para a gente estar liberando o counter. Em quinto lugar aqui vai ficar a Rican Shizen, rapaziada. A Rican Shizen vermelha, tá? Que é a melhor. Ela levou 1 minuto e 40 segundos para solar o boys. Mas tem um diferencial nela. Quando você usar o Mil Mãos do C2, você vai lá e troca para o C3. Por quê? Para você ativar o modo onde ela fica batendo com esse gigantão de madeira aqui. Porque aí o auto-ataque dela vai ser bufado. Aí quando o C voltar, você volta para o C2. Porque assim você pode estar usando o Mil Mãos novamente, cara. Assim você vai derrotar o boys bem fácil com a Rican Shizen. Por incrível que pareça, a Light Joker ficou em quarto lugar, mano. Derrotando o boys em 1 minuto e 33 segundos, cara. As habilidades dela é muito boa. Ela tem um counter também que pode estar servindo para estar dando dano no boys. E tira muito dano no auto-ataque, cara. O auto-ataque dela é rápido e tira bastante dano, cara. Eu achei isso bem interessante, mano. Só a primeira habilidade dela que não serve muito. Mas é muito bom, cara. A última habilidade dela é muito boa porque você joga as rotações no chão. E caso o boss for vir para cima de você, ele vai simplesmente tomando os danos da rotação. Tanto que ele até morreu. Então, a Light Joker ficou em quarto lugar, mano. Ela é uma gamecai muito boa para PVP e também para até matar boys. A gente descobriu isso agora, mano. Em terceiro lugar aqui vai ficar o Mangekyou do Shisui, rapaziada. Sim, ele derrotou o boys em 1 minuto e 32 segundos. Foi 1 segundo a menos do Light Joker, cara. Então, basicamente, os dois estão empatados. Ele não tem muita fonte de dano. Quer dizer, ele tem sim muita fonte de dano em boys. Que é o auto-ataque e o Q e o Genjutsu. As outras duas habilidades dele e o C são intangíveis e habilidades para fugir, counter, esse tipo de coisa. Mas o Q dele, cara, tira muito dano em boys. Eita. E defende enquanto ataca, mano. Eu tenho que dar uma recuada aqui. Usei intangível, não deu para usar a pote. Eu já estava com pouca vida das últimas batalhas, cara. Em segundo lugar, rapaziada, ficou a Giovanni Shizen, cara. Ela derrotou o boys em 1 minuto e 3 segundos, mano. Ela é uma Genkai muito boa. Esse C dela tira muito dano em boys, cara. É tipo um mini mil mãos. Mas só que o lado bom, cara, é que todas as habilidades quase da Giovanni Shizen tira muito dano, cara. Ainda tem esse Genjutsu que tira muito dano também, mano. Ele invoca um Megazord aqui, que eu estou de madeira, que pode estar tirando dano também no boys. E o lado bom é que ele também tem uma habilidade de movimentação, cara. Ó, o auto-ataque dele chega longe. Mano, a Giovanni Shizen é muito boa para derrotar boys. Ficou em segundo lugar aí com 1 minuto e 3 segundos, cara. E em primeiro lugar, vocês já devem saber, né, rapaziada. Sim, a Shenodoke, cara. Mano, chuta o tempo aí. Quantos tempos vocês acham que ela levou para derrotar o boys, mano? 44 segundos, mano. Essa é a Genkai mais forte que tem para derrotar boys. A melhor, quer dizer. É, porque o C dela tira muito dano em boys, tá ligado, rapaziada. A Hell Games deu uma nerfada, mas continua sendo a melhor, cara. Então, essa foi, rapaziada, as 10 melhores Genkai aí para você estar fazendo missão de boys drop. Ou até solando um boys, tipo como o Shindai, o Forged, esse tipo de coisa. É, na minha opinião, essas são as melhores Genkai para você estar solando um boys, cara. Tamo junto, é nóis. Deixa o seu like, se inscreve no canal se esse vídeo te ajudou. Falou, ui! Tchau, 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 tchau Tchau, tchau.